Hora do nosso quadro Curiosidades. Você sabe quais são os cinco municípios paranaenses com maior território? Se prepare para uma viagem quilométrica repleta de belezas, histórias, tradição e aventura. De acordo com o IBGE, Guarapuava, no centro-sul paranaense, é a cidade com maior território no estado. São 3.168 quilômetros quadrados. O município, com mais de 183 mil habitantes, é forte pelos eventos de negócios. Se destaca pela produção de cervejas, mas também tem em seu território muitas belezas naturais, como o Salto São Francisco da Esperança, a maior queda d'água da região sul do Brasil, com 196 metros de queda livre no centro de um cânion coberto de vegetação nativa. Espalhados pelo município, o visitante também encontra a oportunidade de conhecer sobre a colonização paranaense e apreciar casarões antigos, igrejas, museus, parques, praças e muita área verde. Se for pra lá, vale a pena conhecer a Casa do Imigrante, construção em madeira de 1914, que preserva características originais, ou ainda visitar o Parque do Lago e a Lagoa das Lágrimas. Tem também o distrito de Entre Rios, onde o destaque é a gastronomia, com delícias da cultura suábia, da região do sudoeste da Alemanha, como o joelho de porco, várias sopas e deliciosas tortas típicas. Nos campos gerais, está Tibagi, com quase 2.978 quilômetros quadrados. Território com matas nativas, belezas naturais e muita emoção. A cidade, com população estimada em 20 mil habitantes, faz parte da chamada Rota dos Tropeiros, e hoje sobrevive da agricultura e do turismo. O município, que por causa do garimpo ficou conhecido como Cidade Diamante, é hoje o maior produtor de trigo do país, e tem ainda em seu território o Parque Estadual do Guaterlá, o sexto maior cânion em extensão do mundo, e o único com vegetação nativa, além do Salto Santa Rosa e Puxa Nervos. Ideal pra quem adora o ecoturismo. Por estes lugares, é possível ainda participar da Caminhada Internacional da Natureza, num percurso de 12 quilômetros, ou também da Pedalada Internacional da Natureza, com 42 quilômetros. Pra ter energia pra fazer esses passeios, a dica é apreciar a paçoca de carne, com carne desfiada e temperos socados no pilão, com farinha. O bolinho de polvilho e a carne no tacho. Castro, com 2.531 quilômetros quadrados, também se destaca por sua extensão. Considerada a cidade-mãe do Paraná, por ser o primeiro município instituído na província do estado em 1857. A cidade tornou-se, em 1894, a capital paranaense, por três meses durante a Revolução Federalista. Maior produtor de calcário agrícola da América Latina e capital nacional do leite, Castro guarda heranças do tropeirismo e da imigração europeia. Parte dessa história pode ser conhecida nos museus do tropeiro e do imigrante, e principalmente no Centro Cultural da Castrolanda, construído em 2016 para guardar a memória e a cultura da famosa colônia de imigrantes holandeses. Lá você encontra o moinho da imigração holandesa, o terceiro maior moinho do mundo, com 26 metros de paz e hélices, construído em 2001 para comemorar os 50 anos da chegada do povo europeu à cidade. Os pratos típicos do município são o virado tropeiro e o castropeiro, receitas à base de feijão, farinha de milho e carne suína, além de outras delícias da culinária holandesa, alemã, italiana e japonesa. Ortigueira aparece em quarto lugar dentre os municípios paranaenses com maior extensão, com seus 2.429 quilômetros quadrados. Nesse território, além das cachoeiras, o visitante pode conferir cavernas, trilhas, serras e reservas indígenas de queimadas e de mococa, sem falar na cachoeira Velda Noiva, que fica a 18 quilômetros da cidade. A queda possui 150 metros de altura e tem muita gente que se aventura, fazendo rapel por lá, além do voo livre e montanhismo na Serra Pelada, ou passeando pela Pedra Branca, que tem mil metros de altitude. Ortigueira se destaca como o maior produtor de mel do Paraná e o segundo do Brasil. E se passar por lá, vale a pena experimentar a costelinha de porco no mel. Para encerrar nosso top 5 dos municípios mais extensos do estado, chegou a hora de Prudentópolis. Com mais de 2.247 quilômetros quadrados, a cidade de aproximadamente 50 mil habitantes está situada na região centro-sul do estado. Foi colonizada por ucranianos e abriga o maior número de descendentes destes imigrantes do Brasil. O município é o maior produtor de feijão preto do país. Conhecida também como a capital da oração, Prudentópolis tem mais de 100 igrejas. Entre elas, o Santuário Nossa Senhora das Graças e templos com as celebrações realizadas na língua ucraniana, como a Igreja de São Josafá, construída entre 1925 e 1928 em estilo bizantino e tombada pelo patrimônio histórico do Paraná. No centro, o visitante ainda encontra o Museu do Milênio, com rico acervo histórico, cultural e religioso. Sem falar nas gigantescas pêssancas, que podem ser apreciadas a céu aberto. A natureza também é encantadora por lá. Berço do rio Ivaí, Prudentópolis abriga vários cânions, quedas d'água, espetaculares e também ficou conhecida como Terra das Cachoeiras Gigantes, das quais se destacam o Salto São Francisco, com 196 metros, o Salto São João, com 86 metros e o Salto Barão do Rio Branco, com 64 metros de altura. Na culinária, a Cracóvia, um embutido de carne de porco nobre e defumada, é produto típico da cidade, entre outros pratos da culinária ucraniana. Com vida ativo, né? Fica a dica para aproveitar esses municípios paranaenses, que são gigantes em territórios, atrações, história, cultura e natureza. Fica a dica.